Como mudar o nome do Wi-Fi pelo celular Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Raiusso Martins e neste vídeo aqui galera eu vou mostrar como mudar o nome do Wi-Fi pelo celular Antes de tudo, se você é novo por aqui, aproveita a oportunidade e inscreva-se no canal Para mudar o nome do Wi-Fi pelo celular, primeiramente é necessário que esteja conectado a rede no qual deseja alterar o nome Eu vou tocar em configurações do smartphone Logo depois eu vou tocar na opção Wi-Fi Aqui, como vocês podem ver, na opção Conectado é a rede no qual estou conectado e está com o nome de Aline Então eu vou tocar na seta ao lado Agora, exibe várias informações, então eu vou tocar na opção Configurações de IP Logo depois, vou tocar na opção Estático Em Gateway, eu vou copiar a numeração ao lado Agora eu vou abrir o navegador Google Chrome E vou colar o endereço E vou tocar nessa seta aqui embaixo no teclado Agora eu estou na tela de Login do roteador Para ter acesso às configurações do roteador, é necessário preencher os campos com o nome de usuário e a senha E depois tocar na opção Login Para saber o nome de usuário e a senha de login do seu roteador, eu recomendo que você leia o manual do fabricante E também olhe no fundo do roteador que você utiliza, como vocês podem ver nesta imagem Após ter preenchido essas informações, eu vou tocar em Login No canto superior esquerdo da tela Eu vou tocar na opção Wireless Aqui ao lado já apareceu Configurações do Wireless Então eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver E aqui está escrito Nome da Rede Wireless Aline Então eu vou mudar para Railson Martins E por fim, eu vou tocar na opção Salvar Veja que a alteração do nome do Wi-Fi já foi realizada com sucesso E aqui já aparece como Railson Martins Então este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E quem gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo